Vai passar a noite no aeroporto de Guarulhos? Então conheça a Urban Lounge, aberta 24 horas, com poltronas confortáveis que reclinam para você dormir. Luz de cabeceira e tomada para carregar seus eletrônicos oferecem até um cobertor bem quentinho. Snacks à vontade, se bater aquela fome da madrugada, né? Água, café, chá, refrigerante, tudo incluso. Cabines para co-working, ducha e muito conforto. Tudo isso na Urban Lounge, localizada no Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos, antes do raio-x. Perrengue no aeroporto? Nunca mais! E hoje nós vamos conhecer o lounge Urban. Urban Lounge Co-Work. Como a gente tem um voo de madrugada, a gente vai passar a noite aqui, que tem um espaço bem legal. E eu quero mostrar para vocês. 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 Acabamos de sair aqui a do Uber Lounge. Gente, muito bom. As poltronas eu achei que eu não ia conseguir dormir, mas muito confortável. Consegui dormir, consegui descansar bem. Então, acho que é uma ótima opção. Não é um lounge para você vir, para você comer, para você ficar passando o tempo. É um lounge realmente para você vir descansar. Tanto que as opções, como vocês viram ali, os snacks, para você dar aquela beliscadinha e algumas coisas para beber. Para mais detalhes, acesse o site da Urban Audio que está aqui na descrição. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.